Voltei, quarto e quinto, trazendo a parte 2 do nosso quiz sobre o Word aqui na nossa aula de informática com a professora Carol. Então, quem já está participando aí, anotou no papelzinho as perguntas e respostas da aula passada, pega o papelzinho aí e vamos dar continuidade às nossas perguntas, ao nosso quiz, nosso questionário sobre o Word. Vamos lá? Então, dando continuidade, a gente já fez até a questão número 3 na videoaula passada, né? Quem não acompanhou, corre lá, assiste e depois vem pra cá, tá bom? Então, vamos continuar. Gente, questão número 4. Na barra de ferramentas do Word, nas funções relacionadas à fonte ou letra, qual desses botões permite personalizar a cor da letra? Então, vamos lá, pessoal. Lá na barrinha de ferramentas do Word, lá onde a gente consegue alterar as coisas de letra, de fonte, qual botão que muda a cor da letra pra gente? Então, vamos lá. A gente tem aqui a barrinha, né? Relacionado à fonte, à letra. E aí, qual desses três botões a gente usa pra mudar a cor da letra, pra eu digitar colorido? Anotem aí a resposta de vocês? A, B ou C, que eu vou mostrar pra vocês qual é a correta. Posso? Ah lá, gente. A resposta correta é a alternativa A. Por quê? Ó, esse botãozinho aqui, se eu apertar aqui na lateral, eu tenho toda uma opção de cores pra eu escolher, pra eu estar digitando colorido, certo? Essas outras ferramentas aqui, elas são usadas para outras funções. Eu posso, eu vou usar aqui, ó, como marca-texto, né? Esse outro aqui, pincel de formatação. Então, pra eu alterar, pra eu mudar, personalizar a cor da letra, e eu uso esse botãozinho aqui. Certinho? Anotaram aí quem acertou, quem errou? Vamos para a questão número 5. Gente, nas ferramentas de fonte e sua configuração, lá no Word, qual botão faz alternância entre letras maiúsculas e minúsculas? Gente, então vamos lá. Qual botão que eu consigo mudar da letra maiúscula para a minúscula ou da minúscula para a maiúscula? Podem olhar lá as três alternativas que nós temos. Essa, essa ou essa. Anotem aí qual a resposta de vocês. Anotaram? Sim? Resposta correta, pessoal, é a resposta C, alternativa C. Ó, dá até para a gente observar, né, no próprio botão. Eu tenho uma letra maiúscula e tenho uma letra minúscula. Quando eu aperto nessa setinha aqui, lateral, eu tenho a opção de deixar tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, só as primeiras letras da frase maiúsculas. Eu tenho várias opções, né? Então, quando eu quero fazer essa mudança, né, alternar entre maiúsculo e minúsculo, eu uso esse botão aqui. Esses outros botões também estão relacionados à letra, né, à fonte, só que tem outras funções. Um eu tiro totalmente as configurações, quando eu trago um texto copiado de algum lugar, e o outro eu vou realçar o que eu estou digitando. Vamos lá para a próxima. Questão número 6. No Word, na aba das ferramentas, qual eu escolho para inserir uma imagem? Então, gente, que abinha aqui, ó, eu vou escolher quando eu quiser inserir uma imagem. Eu tenho aqui, ó, arquivo, página inicial, inserir, design, layout da página, referências, correspondências, revisão, exibição, né, e assim por diante, todos esses outros botões aqui. Então, para eu inserir uma imagem, eu venho aqui em qual abinha dessas? Eu venho na abinha inserir, eu vou lá no design ou eu vou na exibição. Marquem aí a resposta de vocês. É fácil essa, hein, pessoal? Vamos lá. Já marcaram? Vou mostrar a resposta. Resposta correta, pessoal, inserir, tá? Quando eu quiser inserir uma imagem, eu venho aqui na abinha em inserir e depois eu vou lá na opção imagem. Certo? Lembrados aí? E aí, pessoal, vocês foram bem? Estão indo bem? Terceira parte desse desafio já está chegando. Fiquem atentos à próxima videoaula.